E o comando da 5ª CIPM, juntamente com as prefeituras municipais das cidades de Jandaia e Edeia, realizaram a formatura de 260 alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. Veja as imagens. Música Existe um programa que vai me ajudar, existe um amigo que vai me ensinar. E o problema é todas, merece a atenção, prepara o desejo salvo, mas preciso dizer não. O PROERD é um programa, o PROERD é a solução, lutando com as rodas. O PROERD é um programa que vai me ajudar, existe um programa que vai me ajudar, existe um programa que vai me ajudar. O PROERD é um programa que vai me ajudar, existe um programa que vai me ajudar, existe um programa que vai me ajudar. Outras formas, ensinadas de serão Existe um governo que vai me ajudar Existe um amigo que vai me ensinar O governo do Oeste merece a função A corrente é só por que a gente não dizer não O Oeste é um programa O Oeste é a solução Buscando todas as formas Ensinadas de serão O Oeste é o programa O Oeste é a solução Buscando todas as formas Esse mega evento aconteceu na cidade de Edeia E as aulas do ProERD foram ministradas pela Cabo Sueli Nós fizemos a formatura de aproximadamente 260 crianças nesse semestre Porque semestre passado nós fizemos a formatura em Indiara e Carlândia Com mais quase 300 crianças Então assim, durante esse ano quase 600 crianças foram atendidas pelo programa aqui na nossa região O que você trouxe de novidade? De novidade foi justamente esse trabalho Contra a resistência às drogas Porque na região infelizmente não tem profissionais Para poder estar falando com as crianças Sobre a prevenção contra as drogas Contra a violência Então a polícia militar Graças a Deus, com esse projeto Trouxe para a nossa região Que infelizmente já tem crianças de 12 anos que são usuários Que são traficantes E agora a gente está podendo fazer um trabalho com essas crianças Que antes não tinha nenhum ensinamento Nenhuma instrução Porque como eu falei agora Aqui na região infelizmente tem muitas crianças Que são traficantes De crack, de maconha E agora trabalhando Tendo aulas do ProERD Elas estão tendo um outro valor de vida De uma outra visão Estão tendo agora princípios que antes não teriam Até mesmo porque muitos pais São usuários e traficantes Então a gente vem tentar ensinar para eles Que aquilo que eles têm exemplo dentro de casa Está errado E que o certo é ficar longe das drogas e da violência Se a pessoa tiver vontade de ter uma vida de sucesso e de saúde Investir na criança, investir no cidadão de bem no futuro? Com certeza Porque a gente só pode mudar as pessoas Se a gente pegar de pequeno para poder ensinar Porque depois que a pessoa cresce Ela já tem a formação dos seus pensamentos Já não muda mais Então a gente tem que fazer a base E a base é agora Enquanto eles são crianças Qual a mensagem que você deixa para essas crianças? Crianças, não usem drogas Isso está trazendo tristeza Destruição Doenças Vocês não precisam disso para ser felizes Porque eu peço sempre Fiquem longe das drogas E ajudem a sociedade A evitar a violência Um beijo para vocês E o PROERTE só é um sucesso na região Porque o comandante da 5ª CIPM O Major Reginaldo Abraçou o projeto E o conduz de forma brilhante e eficaz Nós vemos o PROERTE como uma ferramenta Contra o uso de drogas Principalmente com esse trabalho Voltado para as crianças Nós podemos fazer um trabalho de prevenção E um trabalho também de polícia comunitária Com as crianças E também com a comunidade e as escolas O PROERTE é um dos maiores investimentos Da polícia militar No combate às drogas E contra também os traficantes Porque na verdade o investimento que é feito É um investimento que você vai conseguir ele Com resultado de curto, médio e longo prazo Que é o que? O futuro melhora, uma qualidade de vida Para o cidadão, para essas crianças Que serão futuros cidadãos Pessoas de destaque na nossa sociedade O que o senhor está trazendo de novidade Do PROERTE aqui para a região? Olha, nós trouxemos o PROERTE Pais Nós precisaríamos de aplicar para os pais Nas escolas E o que foi interessante A gente fez uma parceria com a usina de álcool Principalmente de Indiara E aplicamos o PROERTE Pais para os funcionários Então esses funcionários são obrigados a participar A participação é 100% dos funcionários E é onde nós estamos obtendo resultados positivos Com a comunidade Com o pessoal de mais idade Com os pais E estão vendo a importância E alguns também que não tiveram a oportunidade De ter os esclarecimentos sobre as drogas Então na verdade o PROERTE Pais está servindo como Uma escola, um curso para os pais O prefeito da cidade de Edeia Também fez questão de elogiar o trabalho da Polícia Militar Que de uma forma diferente Aproxima escola, criança e família Para o nosso município Foi uma coisa muito boa Superou a minha expectativa Estou muito feliz E gostaria que no próximo ano A gente tivesse outra turma Comandada para ter novas sementes Realmente das crianças Para levar essa educação A nossos jovens E nossos pais também Que os pais fiquem atentos com seus filhos E participem Não deixem de perder essa oportunidade Que eles tiveram Eu Aluno PROERTE Proveio a mim mesmo Aos meus pais Aos meus professores Aos meus professores E as autoridades E as autoridades Aqui Presentes A ficar longe Das drogas E das violências Assim eu prometo Viva o PROERTE Viva o PROERTE E o Coronel Carlos Antônio Elias Comandante Geral Da PM Goiana Afirmou Que essas ações Dos policiais militares Da 5ª CIPM São uma prova Do trabalho Sério Que cada policial Militar Desenvolve Em suas regiões E não se esqueça É a Fundação Tiradentes Promovendo o bem-estar Do policial militar E Família E Família